Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Hoje é dia 31 de dezembro de 2022 Estamos chegando aqui na Praia Grande através do viaduto do sol Vamos mostrar um pouquinho como é que é essa chegada maravilhosa na nossa querida cidade de Praia Grande Sempre de manhã cedo, pouco trânsito, parece aí que vai vir uma chuva bem forte Nesse dia 31 de dezembro de 2022 Mas bora lá, bora chegar e vamos ir à praia pela Avenida Paris Avenida Paris é a divisa do bairro do Boqueron com o Canto do Forte E de manhã cedo é sempre bem tranquilo essa chegada Bem calmo, graças a Deus Mas a gente sabe quando chega no meio da tarde, final de tarde Principalmente nesse dia de hoje Vai estar super movimentado, vai ter muita gente querendo vir pra Praia Grande Toma cuidado, aqui é 60 por hora, não pode passar de 60 Então vem aí com calma, com paciência E principalmente a gente que está descendo a serra aí E acaba tendo que tomar bastante cuidado por conta dessa velocidade aqui de 60 por hora Claro que hoje aí, por ser dia 31 de dezembro de 2022 Talvez isso não aconteça, né? Agora 8 horas e 35 minutos aqui na Praia Grande E chegamos, né? Chegamos aqui na Avenida Ayrton Senna Já já iremos fazer a rotatória do Terminal Tudo de Bastos Também muita gente pergunta aonde vai ser o show aqui na Praia Grande, no Cartódromo E o Cartódromo aí a gente já vai pelo menos mostrar pra vocês aonde fica o Cartódromo Aonde vai ser o show, né? Não vamos chegar e ir lá Mas só que tem as placas indicando também Vai ficar tudo muito fácil, tudo muito tranquilo, tudo muito simples aí Do pessoal ver, do pessoal aproveitar e do pessoal curtir É a nossa cidade, né? Tá vendo? A Terminal Tudo de Bastos, Shopping, Boqueirão E retorno, né? Se quiser retornar pra São Vicente Se quiser retornar pro shopping É só fazer esse metade do caminho que eu faço Eu não vou fazer o retorno pro shopping Mas isso aqui é mais ou menos dessa forma, né? Aqui desse lado direito fica o Cartódromo Fica a pista de atletismo Eles já estão terminando de montar a estrutura do Cartódromo E a estrutura pro show que vão ter aqui na Praia Grande Aqui eu vou fazer a rotatória, né? Vou subir a Avenida Paris hoje aí pra mostrar pra vocês Indo, né? Pela Avenida Paris Que também é uma das avenidas mais bonitas do Praia Grande Uma das avenidas mais bonitas aí da nossa querida cidade E lembrando, né? Eu tô fazendo isso daqui porque de manhã cedo é sempre muito tranquilo Muito calmo nessa parte aqui da Praia Grande Por isso que a gente tá fazendo aí desse jeito, dessa forma E o moço tá bem devagarzinho Eu não sabe, eu acho que é de diadema aqui A placa Aí ele não sabe pra onde vai Tá vendo? Ele parou bem no meio da... Bem no meio da via, né? E não pode parar no meio da via não, né? Ele continuou parado ali Mas vamos conseguir, vamos prosseguir Vamos continuar E isso pode causar até acidente, né? Claro que hoje tá devagar Hoje, né? Nesse momento A maioria do pessoal já tá aqui na Praia Grande Como vocês vão ver ali Quando eu for na Avenida Paris Mostrar a Avenida pra vocês E mostrar a gente chegando aqui na Praia Grande Uma curiosidade aí da Avenida Paris Uma curiosidade aí De algumas ruas da Praia Grande É que chegando lá eu vou contar Mas só que é muito legal Essa coisa aí, né? Que a prefeitura fala Que eu não tenho certeza, né? Segundo a lenda É que esse calçamento vermelho É pra como se a gente estivesse chegando, né? Pra gente ser tratado como um rei Pra gente ser tratado muito, muito bem Por isso aí que tem essas cores vermelhas, né? Como se estivessem estendendo um tapete vermelho pra gente E tem diversas ruas, né? Tem aqui, tem na Costa e Silva Tem na Chavantes, na Tupi Tem na Vicente de Carvalho Tem na Dom Pedro II, na Ociã Tem em muitos lugares, né? Tem na Vila Sônia também Então isso é muito legal Muito bacana Não sei se é lenda Não sei se é história Mas se for história É uma história bacana Uma história legal E fora isso também, né? A rua, assim É boa na questão de Escoamento de água mesmo, né? Como ela tem Ela tem alguns Como se fossem uns buracos, né? Não chega a ser buraco, mas Tem como se fosse uma Ela não é totalmente impermeável, né? Ela é bem impermeável E tá vendo? Aqui a gente já não consegue Local pra estacionar Tá todo mundo aí já na praia Por isso que fazer Um vídeo assim É bem tranquilo, né? Não é muito difícil Então Bacana, hein? Pra mostrar pra vocês Bacana O pessoal vê também Como é que tá cheio Como é que tá movimentada Aqui a praia grande E a tendência é essa Que ela fique cheia Que ela fique movimentada Que muitas e muitas pessoas aí Venham pra praia grande Estão aqui já Mas muita gente vai descer, né? Lá pra umas seis horas Seis e meia Muita, muita gente também Vai pegar aí os fogos No meio da rua, né? No meio da estrada No meio da imigrantes Isso acontece todos os anos, né? Às vezes a gente se planeja aí Pra chegar um pouquinho mais cedo E acaba não conseguindo, né? Vir no horário aí Pra pegar os fogos Mas Eu falo que tudo é festa Tudo é alegria E com certeza aí Que 2023 Seja um ano fantástico Pra todo mundo Ano de muitas realizações Muitas coisas aí Aconteçam Aconteçam aí Pra todos, né? Muitas coisas bacanas Muitas coisas legais Muitas coisas aí Desafiadoras também Vai ter muitos desafios aí Mas se tudo der certo Se Deus quiser aí Vai ser um ano maravilhoso Cheio de bênção Na vida de todo mundo E estamos chegando na praia E uma coisa Que eu falo pra vocês Não estaciona Em local proibido Porque senão O pessoal da CETRAN Muta O pessoal da CETRAN Leva seu carro Guincha seu carro E com toda razão Não tem nem o que falar, né? Eles estão